Para todas as baby girls, Bento! A final, você ainda está fresco, Claudinho. Não se mete mais, pai. Não se mete mais. Não é nada que ele fez aí. Não é nada. Preparem só a música do Claudinho. Daqui a pouco queremos ver do que é que ele é capaz. Claudinho, carrega aí então. Já? Minha vez? A música é essa? Não, não é. Claudinho Cox, bora! E aí? E aí? E aí? E aí? A número 3? Ok, a número 3, Claudinho. A número 3. Qual é a número 3? Essa tá muito lenta. Tá muito lenta. Ok, essa aqui agora. Ok. 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 Eu fiz um freestyle aprendiz com Kansa.